Olá você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, estamos aqui na cidade de Varjota, no gigante Araras. Convidar a Herói aqui já para subir aqui, mostrar aqui o nosso gigante Araras. Estamos aqui com o nosso amigo Roberto Lido, que é o nosso anfitrião aqui da cidade, é morador. Traz aqui muitas notícias de Varjota e região. Nosso amigo Jardel Pessoa, que é o mago da notícia lá de Ipui Poeiras, aquela região aqui trazendo muita informação para a gente. E também pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte, agradecendo desde já o carinho da sua audiência. Você está acompanhando aí imagens do Açude, é Paulo Sarazate, nosso gigante Araras, já pedindo aí a sua contribuição para saber como é que está aí o nosso áudio e a nossa imagem. Para a gente trazer muita informação atualizada para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Dá um feedback para a gente qual cidade você nos acompanha nesse final de semana, que a gente vai agradecendo o carinho da sua audiência. E também agradecendo você que nos acompanha em todo o estado do Ceará. E já vai aproveitando aqui, né Roberto Lira? E dando aquela verificada aqui nas nossas redes sociais para ver se deu certo aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Mas pela página do Roberto Lira. Roberto Lira, seja bem-vindo aqui, aliás, nós que somos bem-vindos aqui na sua cidade e na sua página. Conte um pouquinho aí do volume do Açude de Araras. Um abraço a você Jonas, toda a equipe do Sobral Online, o portal da Zona Norte. Em parceria com a página Roberto Lira Notícia, no Facebook, YouTube e Instagram. E também ir para o post do nosso amigo Jardel aqui com a gente. Estamos realmente numa expectativa maravilhosa, viu Jonas? Porque a chance é real do Açude de Araras sangrar. O Açude de Araras está com mais de 75% da sua capacidade total. Isso significa dizer mais de 3 quartos de água, faltando menos de um quarto d'água, menos de 25% para o gigante Açude de Araras sangrar. E nos últimos dias, Jonas, tem aumentado de milhões de metros cúbicos de água. Anteontem, aumentou 12 milhões de metros cúbicos de água. E ontem aumentou 5, depois aumentou 4 e aí vai. Meu amigo Roberto, qual foi a última vez que o Araras esteve em sangue? Inclusive nós estivemos acompanhando aqui, foi aquela festa maravilhosa. Qual foi o ano? 2020, estamos exatamente há dois anos. Interessante, hoje é o que? 25, né? Hoje, aliás, anteontem, dia 23 do 3, estava faltando um mês para completar exatamente os dois anos da sangria do Araras, que foi no dia 23 do 4. Então, no próximo dia 23 do 4, nós vamos, completa dois anos do primeiro dia que o Açude de Araras sangrou em 2020. O mês de abril é inteiro aí, se Deus quiser, com muita chuva, né, Roberto? Amigo Roberto Lira, abraçar aqui os nossos. O pessoal estava pedindo alô aqui de Varjoto, na série da Acompanha na Gente, da Montier, lá do Marco, do Baixo Chacaraú, o David, trazendo um ótimo som e imagem também. O pessoal lá de Lisier, pedindo abraço aí para o pessoal do Lisier. Abraço, Marcos, coisa boa, maravilha. Todo mundo acompanhando a gente. Nosso parceiraço aqui, somos três colegas que trazem aqui a informação da região norte do estado do Ceará, através da paz da Roberto Lira, aqui em Varjota, e também do Ipupost. Meu amigo Jardel, o mago da antícia, trazendo muita informação. Ipupu e Poeiras, aquela mistura boa, né, Jardel? Boa tarde, Jonas, boa tarde aqui também ao Roberto Lira, né, a gente está ao vivo pela página dele. E pelas outras. E pelas outras também aqui, as páginas parceiras. Estamos só pelo Roberto. Daqui a pouco a gente vai para o Sobral Online e também para o Ipupost. Então a gente traz informações aqui da nossa região, a gente está situado ali com a equipe na cidade do Ipupu, Ipueiras, sempre pegando informações daquela região, também da Ibiapaba, sempre que a gente pode. E aqui no entorno, né? Maravilha, show de bola. Já fazendo o convite aí para você nos acompanhar, Maria Ariane, linda imagem. Ótimo final de semana para todos nós. Rogério lá, Rogério Ramos lá de Guaraciaba do Norte, coisa boa. Com essa imagem lindíssima, com espetáculo da natureza, que a gente agradece o carinho da sua audiência. Eu estou invadindo hoje a página aqui do meu amigo Roberto Lira, mas essa imagem aqui, ó, é impagável. Você aqui de Varjota, finalzinho de tarde, vale a pena você aqui subir aqui o morro, contemplar essa paisagem maravilhosa aqui do nosso gigante Araras. Gigante Araras que ele banha várias cidades aqui na região. Além de Varjota, abastece várias cidades e também banha, porque ele está aqui presente, tanto em Varjota, Hidrolândia, Ipu também? Ipu, Pires Ferreira e Hidrolândia. Então são cinco cidades. Cinco cidades, né? Cinco cidades abastecidas e banhadas pelo Açú de Araras, né? Varjota 1, Pires Ferreira 2, Ipu 3, Hidrolândia 4 e Santa Quitéria 5, né? Então, tá aí, é realmente um verdadeiro gigante, ele alcança, né? Parte do Açú de Araras é Varjota, mas outras partes se estendem por todos esses municípios, viu, meu caro Jonas? E, portanto, está faltando pouco mais de dois metros e vinte centímetros para o gigante Açú de Araras sangrar. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui por aqui, abraçar aqui, eu gosto muito de Varjota, o Jair, abraço para você, o Nacélio, trio top da notícia, coisa boa, a gente que agradece o carinho da audiência a vocês, abraço aí para Herutaba, Valéria, boa tarde para todo mundo, aqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui, com mais informações atualizadas do nosso gigante Araras, pelo IpuPost, Sobral Online e também Lira, Roberto Lira Notícias.